É tempo de vitória, vamos todos construir Escrever a nossa história, ensinar a ser feliz É tempo de confirmar tudo aquilo que a gente é E continuar em frente, no futuro que a gente quer Tá tudo dando certo pra gente De novo, bom amigo, pra frente Juntos somos fortes pra valer Bom amigo e Geraldo, é o caminho pra crescer Vote 13, bom amigo Orgulho dessa terra, é trabalho sério Vote 13, bom amigo de novo Tá no coração, na vontade do povo Júdice a nós, 13 é descansou 13 é melhor, duas vezes bom amigo Ele é homem de confiança, é prefeito de palavra Já sorriu a esperança, vamos juntos de mãos dadas Vote 13 pra continuar Bom amigo, duas vezes pra cidade não parar Ele é homem de confiança, é prefeito de palavra Já sorriu a esperança, vamos juntos de mãos dadas Vote 13 pra continuar Bom amigo, duas vezes pra cidade não parar Bom amigo, um prefeito É 13 de novo Bom amigo, duas vezes pra um O que é isso?